Vamos, vamos, eu sei que isto é um bocado chato de pedir, mas eu, eu, eu gostaria que tu, qualquer ilusionista tem que levar com isto sempre, não é? E possas-te fazer um numerozinho, não é? Pode ser? Mete a moedinha nesse box, mete a moedinha, sim, vamos lá. Ok, era um desperdício não termos aqui, termos aqui o Hélder e não aproveitarmos o facto para um pequeno número de magia. Eu vou precisar de cinco ou seis figurantes voluntários. Venham cá, opa! Seis, são seis, venham seis, seis, mas rápido, rápido, venham cá. Sim, 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 bora lá. E o que é que vai acontecer, olha? O que é que vai fazer? Dá-me, não senta-se aqui. Porra, porra, senta-se aqui. Sentem-se aqui, sentem-se aqui, sentem-se aqui, sentem-se aqui, sentem-se aqui, sentem-se aqui, eu não morro, eu não morro, dá-lá, tu não é? O ilusionista não morro. Podem sentar, podem estar aí de pé. Vamos fazer algo com um baralho de cartas. Eu próprio não sei muito bem o que é que vou fazer, vamos improvisar um bocadinho. Ok, parecia o apresentar isto. Também é por uma coisa que eu digo. Um baralho de cartas, eu quero que as cartas são todas diferentes. Dentro de um momento, eu vou-te pedir que seleciones uma carta. Mas vamos fazer isto de uma forma muito simples e muito honesta para não te complicar a vida, ok? Eu vou começar assim a passar cartas para a mesa e quando quiseres diz stop. Aqui, já! Deixamos aí a carta. Repara, eu não vou querer ver aquela carta, por isso vamos colocar a carta ali, fora do meu alcance. Certo? Como é que chamas? Vera. Vera, Vera. A carta está ali. Se eu tentar trocar a carta, tu paras-me e não me deixas, por isso. Mas se é agressiva com ele, Vera. Isso, isso, Vera. Isso, Vera. Se é agressiva. Ora, do restante baralho, eu vou tentar, repara. Apenas com um segundo, algo como assim, ok, eu acho que sim. Eu acho que agora já consegui localizar uma, aqui, exato, exato, aqui, duas e três cartas, que são nada mais que um, dois e três ases. Uou, 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 uou. Tu escolheste a carta que fizeste, podes virar, eu não quero tocar, Vera. Mas que feitiçaria é esta? E aí, efetivamente, os quatro anos. Mas que feitiçaria é esta? É uma loucura, é uma loucura. Isto é feitiçaria. Mas eu já sei... Desde a sua qualidade média, tu eras queimado, Vivo. Eu era queimado. Eu já fui queimado. Bom, seja como for, eu estou a tocar nas cartas. Eu quero que vocês também participem todos. Por isso, eu vou-te dar aqui algumas cartas e podes baralhar as cartas. Vai baralhando as cartas. Vai baralhando as cartas. Vai baralhando as cartas. Vai também baralhando... As cartas até caem, não há problema nenhum. Tu baralhando as cartas. Vai baralhando as cartas. Baralha as cartas assim, assim, para misturarem completamente. Ah, também queres baralhar? Baralha as cartas. Queres baralhar um dos dias? Baralha as cartas. Tu vai baralhar. Vou baralhar as cartas. Tá? E quando estiverem bem baralhadas, tu podes pôr as tuas, depois tu podes pôr as tuas. Vai, põe as tuas em cima. Vão baralhando. Queres dar alguma coisa? Eu vou baralhar com ela. Põe as cartas. Eu nem sequer quero isso. Perfeito. Queres que eu ponha aqui? Aqui, perfeito. Cartas bem baralhadas. Inclusive, nesta ordem, vamos ainda fazer algo mais. Vamos baralhar as cartas assim um pouco, de forma mais caótica. E esta é a ideia. Com as cartas assim, que vocês baralharam. Por exemplo, as pessoas perguntam-me se eu consigo, quando vou a uma mesa de jogo, fazer batustice. Vocês acabaram de baralhar as cartas. Por isso é impossível, é impossível, neste momento, eu tentar fazer batustice. Aliás, repenha-me. Imagina, um jogo de póker de cinco mãos. Se eu distribuir as cartas assim, aqui tenho um rei, ok? Aqui tenho um sete. Aqui tenho um três. Aqui tenho um dez. Ou seja, é impossível eu controlar as cartas porque... Olha, tem um par. Não é mau. Não é mau. Mas é impossível eu controlar porque eu não baralhei as cartas. Não estive a tocar nas cartas. Vocês estiveram a tocar. A única coisa que eu vou fazer, neste momento, é usar estas cinco cartas. E vou-vos pedir a ti, não te importas, põe o teu dedo ali em cima. Das cartas que vocês baralharam. Que é para não haver trocos, não haver nada. Se eu tentar, já sabes o que é que tens a fazer. Isso. Perfeito. Não me deixes tocar. Não me deixes. E ora, com estas cartas, eu vou tentar fazer algo contigo. Não te importas. Vamos baralhar estas cartas. Aliás, tu próprio. Eu vou-te pedir... Vou-te dar as cartas. E vou-te pedir que vais dando cartas assim para a mesa. E quando quiseres vais parar, ok? Isso vai dando cartas, uma a uma para a mesa. E quando quiseres, para. Não, não, não monto. Quando quiseres, para. Aqui. Ok. Vê qual é esta carta. Eu não quero olhar. Dá-me aqui. Dá-me aqui. Dá-me aqui. Ok. Como está? Está? Eu não quero olhar. O Hélder não vê. Volta a colocar a carta no meio das outras. Junta todas as cartas. Todas do baralho todo? Não, não, não. Dessas cinco. Todas do baralho todo e baralho. Ok? Porque se tu escolheste uma carta completamente ao azar, é justo... Tu estás a baralho... Eu não sei sequer que toquei umas cartas. Nesta hora eu vou tentar fazer assim. Vou tocar assim nas cartas e... Toca, toca comigo. Toca comigo. Está bom? Está. Mas esta não é a tua carta, correto? Correto, é correto. Não é. 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 Eu é que sei. Toca, 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 toca. Talvez. Não sei. Talvez. Não, também não é. Também não é. Esta carta não é a carta. Também não é. Também não é. Eu sei. Eu sei que não é a carta. Eu vou arriscar. Também não é. 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 Toca nesta. Toca nesta. Toca nesta. Eu também acho que esta não é a tua carta. Não é. A tua carta era... Era o dez... De? Dez de ouro. Dez de ouro. Exatamente, o 10 de ouro. Mas calma, 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 calma. Espera aí, calma. Calma, calma, calma. Porque agora isto vai ser espetacular. Há pouco vocês baralharam as cartas entre todos. As cartas foram baralhadas. Tu tiveste com a tua mão livre. Se é honesto, eu toquei nas cartas. Não. Então repare. Isto é o que acontece numa mesa de jogo se eu puder tocar nas cartas. E se eu puder tocar nas cartas, as coisas acontecem de uma forma ligeiramente diferente. Reparem. Com apenas um baralhar e distribuindo as cartas tal e qual como numa jogada de póker, chegamos a um ponto onde temos cinco mãos de cinco cartas. Repare. A primeira mão, que não é a minha, tem um par. Não é mal. Não é mal. A segunda mão tem também um par, o que também não é mal. Não é mal, não é mal. Também não é mal. A terceira mão tem dois pares. É melhor. É melhor. É melhor. A quarta mão tem também dois pares. Mais altos ainda. Ainda é melhor. Mas a minha mão, o que eu tentei fazer foi nestas uma, duas, três, quatro e cinco cartas, encontrar em primeiro lugar a tua carta escolhida, o 10 de ouros. Mas não só o 10 de ouros, como também um, dois, três e os quatro aves do início. E vocês baralharam e cortaram pela final. O que é que se passou aqui? Eu próprio não sei. Uma salva de palmas enorme. Muito obrigado, meus amigos. Fala em palmas. Fala em seu, Fala em seu. Muito obrigado. Obrigado.